Yamaha Lander 2024 já foi revelada e nesse vídeo vamos discutir toda a postura da Yamaha em 2024 perante ao Promult M5. Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte tá? Hoje vamos falar dela, Lander. Muita gente tá esperando pra ver o modelo 2024, mas dados os acontecimentos aí com a FZ25 a gente já espera que a mudança vai ser mínima, não é verdade? Porém, esse lançamento já estava previsto no mercado colombiano e geralmente quando sai no mercado colombiano sai logo em seguida aqui no Brasil e vice-versa. Às vezes lança aqui no Brasil primeiro e depois atinge o mercado colombiano, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho aqui, tá? Então eu peço pra que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, tá? E compartilha pros seus amigos porque o canal vale a pena e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso motociclismo, tá? E também, se tratando de moto, tá? Faça o seguro pra sua moto, não dê bobeira, tá bom? Então, corretor Santana, aqui embaixo na descrição estão todos os dados de contato com o corretor Santana, tá bom? Fala que veio pelo Garage Notícias, chama ele direto no WhatsApp, tem um link aí diretamente do WhatsApp dele chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias que você vai ter um atendimento de excelência e eu, ó, assina embaixo, corretor Santana, beleza? Bom, vamos falar então da Lander 2024 que já foi revelada Como eu disse pra vocês, a Lander geralmente, a Lander não, né? A Yamaha, por exemplo, quando não lança na Colômbia ou nos mercados aqui vizinhos primeiro e depois lança aqui no Brasil, acontece vice-versa, tá? O lança aqui no Brasil primeiro ou lança lá fora e vice-versa, tá? E aqui, como a gente pode ver, ela ganhou a cor branca, tá vendo? Que é o mesmo modelo que é comercializado aqui no Brasil, tá vendo aqui? Ó, o grafismo na lateral do tanque, tá bom? E lá também tem a vermelha, ó, a vermelha aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui o 360... Ó, a branca, a branca, legal, tá? O site da Yamaha na Colômbia tá de parabéns, né? É, só tem 360 da branca por enquanto Mas é isso que vocês estão vendo aí, tá? É a Lander sem mudança nenhuma aparente E veio na cor branca Eu, particularmente, gosto demais da cor branca E eu gostei demais dessa postura da Yamaha Pelo menos mantendo a cor, né? Mantendo a cor não, trazendo uma cor nova Com certeza isso aqui vai ser lançado no Brasil também Essa cor branca, pode ter certeza, tá bom? Mas eu entendo a Yamaha por ela adotar certas condutas De mudar somente as cores aqui no Brasil E nesse vídeo eu vou trazer uma reflexão mais aprofundada pra vocês Eu vou mostrar pra vocês agora E antes da gente dar continuidade no vídeo Eu queria falar da Zapei, pessoal A Zapei é a melhor forma de você parcelar os débitos da sua moto, tá bom? Ela está credenciada em todos os Netran do Brasil E é a melhor forma de você regularizar os débitos dos seus veículos Multas, licenciamento, enfim, tá? E a Zapei é 100% confiável, tá, pessoal? É inscritos aqui do canal que já usaram essa plataforma E disseram que é sensacional E ainda por cima, pra você que é inscrito aqui do Garage Notícias Olha só que beleza Você ainda tem um cupom de desconto de 12% É só usar o cupom 12 nos parcelamentos Acima de 8 parcelas Que já você vai ter um desconto lá de 12%, beleza? Então é isso Zapei Todos os dados estão aqui na descrição Entra através do link Que você já vai ter acesso ao site Que, ó, ó É delicinha Parcelamento pra você Pra ficar em dia com os débitos do seu veículo, beleza? A Yamaha, pro ano que vem, 2024 Ela está investindo muito na produção das suas motos Eu sei que todo mundo espera Pelo menos uma mudança no motor, tá? Mas acredito, tá? Pelas fontes que eu tenho Que mudanças virão a partir do ano que vem Esse ano Se você está esperando alguma mudança Plausível na Lander Além de cor Você já pode tirar o seu cavalinho da chuva Que não é o que vai acontecer Por quê? Isso aqui é o que está acontecendo aqui no Brasilzão, tá? Venda de motos em 2023 já supera período pré-pandemia Entre janeiro e abril Em placamentos de motocicletas somaram 477 mil unidades Quase 478 mil unidades É alta de 35,7% Na comparação com o mesmo período de 2019 Antes da crise aí Dessa doença aí Que arrasou o mundo, tá? E a notícia saiu dia 3 de maio de 2023 E isso mostra pra gente Que a demanda por motos está muito alta Tanto pra quem trabalha com aplicativo Tanto pra quem quer uma economia com combustível, tá pessoal? Essa questão assim De economia Pra quem precisa da moto pra trabalhar Como eu E eu não estou tão nativa mais Mas eu trabalhei por muito tempo Como motoboy E eu posso falar pra vocês A moto está em alta demais Tanto que moto 0KM hoje Está quase ficando inviável Está quase ficando inviável Se continuar desse jeito Os preços vão Com esses preços que a Honda Está praticando E alguns lojistas aí afora Tanto da Honda Quanto da Yamaha Eles estão inflacionando O nosso mercado E estão deixando inacessível Para muitas pessoas Principalmente para os meus irmãos Os motoboys Que precisam de uma moto decente Para trabalhar Porém Temos mais modelos Chegando no Brasil agora Mesmo que estão engatinhando Para entregar Mas ainda são modelos Que estão chegando, tá? E agora eu quero mostrar Um dado pra vocês Que eu já mostrei Num vídeo passado Mas eu quero mostrar pra vocês Pra dar mais ênfase No que eu quero dizer E você vai entender Um pouco Do porquê Que eu acho Que a Yamaha Está tendo essa conduta De deixar Para o último minuto Do segundo tempo Tudo isso Que eles estão querendo fazer Porque não adianta Você ter modelo bom Não adianta você ter Modelos atualizados Sendo que você não consegue Entregar as motos É o que a Honda Está fazendo hoje Então a Yamaha Ela está adotando Meditas diferenciadas Para que isso não aconteça Com você Isso ao meu ver Ao meu olhar analítico Sobre o mercado Eu vou mostrar pra vocês agora Como vocês estão vendo Aí na tela de vocês Eu voltei aqui em 2015 De novo Só pra vocês entender Um pouco Do porquê que a Yamaha O foco dela Não é inovar É aumentar a produção E entregar mais motos Por quê? Ela não atualizando As suas motos Ela consegue segurar Um pouco o preço Diferente da Honda Que atualiza E joga 2.500 Depois mais 800 E pouco Enfim, tá? Vocês estão careca De saber o que está acontecendo Aí afora Mas vamos voltar em 2015 Olha 88 mil unidades A Honda Está em julho E 11.394 Da Yamaha Tá bom? Agora a gente parte Para 2022 2022 A gente já vê Uma queda da Honda De 7 Um pouco mais De quase 7 mil Unidades No mês de julho Mas a gente já consegue ver A Yamaha Tendo um salto De 5.200 unidades Isso aqui foi muito bom Isso aqui mostra pra gente A preocupação da Yamaha Para entregar os seus modelos Eu sei que estão defasados Eu sei Porém Isso tem um lado Positivo Por assim dizer Que eles conseguem Segurar um pouco o preço E não ser Um preço explosivo Do jeito que está acontecendo Em muitos lugares O XRE chegando A 38 mil reais E CB300 A 35 mil Tem bros Chegando a 24 mil Eu já mostrei Uma bros Anunciada na Webmotors Por 27 mil reais Esse lojista Tem que fazer um retiro Tem que se conectar Com Deus Porque esse cara aí Está em Nárnia Ninguém sabe O que está acontecendo Se alguém conhece Esse cara Pelo amor de Deus Olha lá Dá um abraço Porque perdeu a mão E a gente consegue ver Que o aumento da Yamaha De 2015 Para 2022 São 7 anos Pessoal 7 anos É muita coisa Agora a gente puxa Para 2023 Opa A gente puxa Para 2023 E olha O salto Gigantesco Que a Yamaha Deu na produção 25 mil Unidades Contra As mesmas unidades Praticamente Da dona Honda Em 8 anos A Honda Em 2015 Entregava 88 mil motos Em 2022 Entregou 81 mil motos Em julho E em julho Em julho De 2023 Entregou 84 mil Enquanto a Yamaha Foi de 11 Para 16 E agora 25 mil 394 Unidades Somente em julho Então eu mostrei Para você Em placamentos De 8 anos Corrido Só para você Ter uma ideia De como Está o mercado E essa escassez Esses preços Subindo Que a própria Honda Faz isso com o mercado Mostra para a gente Que a Yamaha Ela está indo Um pouco na contramão Investindo em produção Para pelo menos Ali que ela não consegue Trazer uma mudança Não consegue não Ela não quer Trazer uma mudança Porque é tudo Uma questão De estratégia Da Yamaha A Yamaha É aquele É aquela Típico Daquela pessoa Que ninguém Está dando nada Mas quando Quando a pessoa Presta atenção Ela já Surpreendeu Uma boa parcela Do mercado E o que mais O que mais Impacta É a porcentagem A Yamaha Está com 20% De mercado Cara Desde quando Eu acompanho O mercado de motos Eu nunca vi A Yamaha Com essa porcentagem Que vocês estão Olhando aqui Agora 20% 20% 20% Ao meu ver É muita coisa É muita coisa Porque a Yamaha Com 20% De mercado É um salto Gigantesco Isso é que mostra Para a gente O foco da Yamaha Onde estava Que era aumentar A produção E não trazer tecnologia Eu sei que a gente Fica triste Quando a gente Não vê Uma mudança Diferente Na FZ25 Ou na Lander Mas agora Todos esses Aumentos No emplacamento Foi porque A Yamaha Tinha preço Perto da CB300 E conseguia Entregar Muito mais FZ25 E Lander Do que a XRE300 Aí os rondeiros Vão vir no comentário Deixa eu voltar para a tela Os rondeiros Vão vir no comentário Falando assim Ah da onde você está Tirando isso Cara Olha que saiu notícia Há meses atrás Isso aqui Mas Tem muita gente Que não se atenta Que é na entre linhas Olha isso O aporte Será feito Até 2025 Com foco Na fábrica De Manaus Em inovações Tecnológicas Ambientais E transferência Da sede Para São Paulo Gente 520 milhões Com foco Em Manaus Até 2025 É muita coisa É Tem gente que fala assim Não é nada Gente 520 milhões É muita coisa Eu acho Que isso aqui É muita coisa Se 520 milhões Na sua concepção Não é muito dinheiro Eu concordo Eu respeito Mas isso aqui Para investir Única Exclusivamente Com foco Na fábrica Isso aqui É muito dinheiro E a gente Está vendo O pouco Do reflexo Disso Nos emplacamentos Números estão aí Dados estão aí E contra fatos Pessoal Não tem Não tem o que dizer A Yamaha Ela só está mudando cor Porque 2024 Ou 2025 A virada de chave Vai estar aí Eu acho Que é isso Que vai acontecer Com a Yamaha Porque a Yamaha Querendo ou não Ela tem que se mexer Porque a bajagem Está chegando com tudo E se não Quem não inova Se lasca Aqui Vai ser no mercado Brasileiro Desse jeito Então pessoal Esse foi o vídeo Foi o vídeo mais longo Para mostrar mais Para vocês A Lander E a posição Da Yamaha No mercado brasileiro Para vocês Nos mínimos detalhes Beleza Então é isso pessoal Zappay Aqui na descrição Para você Que ainda está sofrendo Com os débitos Do seu veículo Multa Licenciamento IPVA Entra aqui no site Da Zappay Bit.ly Seguro também Corretor Santana Entre em contato Com o corretor Santana Beleza Então é isso pessoal Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha Para gerar Um beijo no coração E tchau